Pois é, meus amigos, hoje o Brasil está de luto, mas como disse o presidente Bolsonaro, nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Foi a primeira vez na nossa história em que o ex-presidente ficou inelegível por algo que ele disse, por ter dado a sua opinião. E diga-se de passagem, foi a primeira vez em que um ex-presidente ficou inelegível por um caso que não envolve corrupção, muito diferente do atual ocupante do Palácio do Planalto, que ficou 580 dias preso, passou por tudo que a gente já sabe, mas não pode falar aqui, né? E aí está, essa é que é a questão, né, meus amigos? Vivemos tempos muito loucos, mas nós iremos vencer, eu tenho certeza disso. Pode ser difícil, passaremos tempos muito mais difíceis, as coisas vão piorar antes de melhorar, mas nós iremos vencer, eu tenho fé nisso. Não há tempestade que dure para sempre. Bom, não foi nenhuma surpresa, a gente já vinha falando desde o início do ano que eles iriam tornar o presidente Bolsonaro inelegível de um jeito ou de outro. Eu disse que se não fosse nessa ação, seria nas outras 15 que ainda estão por vir, né? Então realmente eles querem e conseguiram, na verdade, tirar o presidente Bolsonaro da vida pública. Só que essa pode ter sido a pior jogada deles, né? Pode ter sido realmente um grande tiro no pé, porque ele não estando nas urnas, bom, vai estar como cabo eleitoral e vai ser o maior cabo eleitoral que esse país já viu. vai ajudar a eleger, ano que vem, né, vereadores e prefeitos por todo o país. E em 2026 vai ajudar a eleger deputados estaduais, federais, governadores, senadores. E a partir daí, meus amigos, no final do vídeo eu vou falar sobre isso, a mudança que o Brasil precisa vai começar. E vocês vão entender porquê, né? Eu já venho falando sobre isso há algum tempo. Bom, o presidente se pronunciou, né? Ele disse aqui, como vocês estão vendo, que hoje levei uma facada nas costas, se referindo, talvez, aí a minha interpretação, né? A um ministro que foi indicado por ele, pro TSE, e que votou contra ele, né? É complicado, né, meus amigos? Realmente, ele levou aí novamente uma segunda facada, né? Teve aquela do Adério, o ex-integrante do PSOL, e agora, segundo ele, hoje, né? Onde o ministro votou aí para condená-lo. Nós tivemos aí o voto de Cássio Nunes Marques, tá? Que acabou não sendo uma surpresa, digamos assim. Eu já imaginava que ele fosse votar aí favorável ao ex-presidente, né? E contra essa arbitrariedade que está sendo imposta, né? Juntamente com o ministro Raul Araújo. E assim aconteceu, né? Então, abre aspas, não está em julgamento simpatia política, diz Nunes Marques ao votar contra condenar Bolsonaro, né? Então, vamos acompanhar aqui um trecho da fala dele. A segunda premissa de meu voto é destinada a alertar tanto a sociedade como as partes da presente ação que não está em julgamento simpatia política por qualquer dos contendores do processo eleitoral ocorrido em 2022. Como brilhantemente exposto pelo ministro Eros Grau por ocasião do julgamento do recurso contra a expedição de diploma 671 Maranhão, que findou por caçar o então governador do estado do Maranhão, Jackson Lago, esta justiça especializada, apesar de tratar de disputas eleitorais, não considera, abre aspas, quesilas políticas e peculiares de longo ou curto período histórico, mas a materialidade dos fatos sobre os quais devemos decidir. Pois é, o áudio está um pouco baixo, não sei se deu para vocês entenderem, mas no geral ele disse ali que não tinha que trazer pessoalidade ou questões pessoais, políticas ideológicas para o julgamento, né? Que tinha que deixar isso aí, essa simpatia política, digamos assim, de lado. E algo parecido falou o ministro Raul Araújo, né? Que disse o seguinte, ter dúvida do processo eleitoral ainda não é crime, né? Foi o que ele disse, dentre outras coisas, claro. Foi um voto extremamente desconcertante para o sistema e para os outros ministros que nós já sabíamos como iriam votar, né? Eu antecipei para vocês, vai ser um 5 a 2. Só o ministro Raul Araújo e o ministro Cássio Nunes vão votar aí a favor do presidente Bolsonaro. Não porque eles são bolsonaristas, ou até o Cássio Nunes porque foi indicado por ele. Não, porque eles se pautam realmente na lei e na Constituição. Porque se a gente for parar para analisar, não era nem para essa ação ter sido julgado procedente. Porque, cara, o presidente fez uma reunião com embaixadores enquanto ele era presidente. E é função do presidente, atribuição exclusiva do presidente, se reunir com representantes de outras nações aqui no país, né? E diga-se de passagem, não estava em período eleitoral. Então, como é que ele pode ser condenado por abuso do poder político em período eleitoral? Cara, é surreal o que vem acontecendo. E o que assusta é a inércia do poder constituído para frear essas arbitrariedades, que é justamente o Senado, tá? E vocês sabem do que eu estou falando. A gente tem que medir muito bem as palavras aqui. Mas em 2026, esse jogo vai mudar. E eu já já vou falar sobre isso, tá? O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, postou algo bem interessante, se mantendo, obviamente, ao lado do presidente Bolsonaro, né? Ele postou o seguinte. Não tem como acreditar no que está protegido. A primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar. Vamos trabalhar dobrado e vamos mostrar nossa lealdade ao presidente Bolsonaro. Podem acreditar que a injustiça de hoje será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação. E o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e 2026. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo. Eu assino embaixo aí, realmente, no que falou o Valdemar da Costa Neto. É o maior líder, vai ser o maior cabo eleitoral e vai continuar sendo o maior líder da direita, tá? E tem uma questão importante aí nessa votação contra o presidente que ele vai ficar inelegível até 2030. Entretanto, ele pode se candidatar em 2030. Se nada mudar até lá, tá? Haverá aí recursos, haverá... Tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte ainda. Acho cedo a gente falar aí num provável, num possível substituto do presidente Bolsonaro, porque ele ainda não tá fora da jogada completamente, tá? Não enquanto esgotar aí os recursos, né? Mas, de qualquer maneira, é líquido e certo. Quem quer que seja que o presidente Bolsonaro indicar, a gente vai fazer campanha de graça, a gente vai se movimentar e a gente vai eleger com o pé nas costas. Eu não tenho dúvida disso. Até porque o desgoverno que aí está, tá fazendo muitos que fizeram ela e se arrependerem, né? Então, nem vai ser um trabalho tão difícil assim. Mas a gente não vai medir esforços, tá? Porque em 2022, a gente achou que a batalha tava ganha. Longe disso, né, meus amigos? Lamentavelmente. Bom, pra finalizar, nós temos uma notícia aqui. No mesmo dia em que tornaram o presidente Bolsonaro ineligível, nós temos essa notícia aqui, ó. Ditadura da Venezuela torna a líder opositora Maria Corina ineligível por 15 anos. Principal nome da oposição ao regime de Nicolás Maduro, hoje na Venezuela, Maria Corina Machado está inabilitada a exercer cargos públicos por 15 anos, segundo decisão da Contraladoria Geral compartilhada pelo deputado José Brito nesta sexta-feira, né? Então é isso, meus amigos. Olha que coincidência cabulosa, não é? No mesmo dia em que eles tornam o presidente Bolsonaro ineligível aqui no Brasil, eles tiram os direitos políticos da maior opositora do regime ditatorial de Nicolás Maduro lá na Venezuela, não é? Então é assim que as novas democracias, com muitas aspas, agem hoje em dia. Eles simplesmente cancelam a oposição. É isso, eles não querem oposição. Eles querem apenas disputar o poder com eles mesmos, né? O Lula já disse isso aqui no Brasil no passado. Era maravilhoso não ter direita disputando o poder aqui no Brasil. Era somente eles, né? Quem não se lembra aí do PT, PSDB, a República do Café com Leite ou chame do que quiser. Mas era assim. Eram dois lados de uma mesma moeda, dizendo, fingindo disputar o poder, mas na verdade era tudo farinha do mesmo saco, né? Então, esse é o cenário que a esquerda quer, não só aqui no Brasil, mas como a gente está vendo, em vários locais aí, mundo afora, né? Eu não sei exatamente se a opositora do Maduro cometeu algum crime lá na Venezuela, mas eu acredito que não, né? Bolsonaro cometeu algum crime aqui no Brasil? Não. Ele não estava em período eleitoral e estava apenas fazendo uma reunião com embaixadores que era de atribuição dele. E como disse o ministro Raul Araújo, ter dúvida do processo eleitoral ainda não é crime. Não está na lei, não está escrito em nenhum lugar, né? Mas como no Brasil a lei não é mais referência para nada, né? Mas sim a vontade de alguns, de algumas figuras aí, é isso que acontece, lamentavelmente. Agora, para finalizar, meus amigos, eu venho dizer para vocês o seguinte. É preocupante, é desanimador, é muito triste, né? O momento que nós estamos vivendo. Sim, é. Mas eu tendo a dizer que o momento político que o Brasil vive hoje não é dos piores. Eu acredito que já foi muito pior. Por exemplo, se a gente voltar no passado, lá em 2003, né? No primeiro e segundo mandato do Lula, a situação era muito pior. Por quê? O povo ainda estava dormindo. O povo não sabia o que era direita, o que era esquerda. O povo achava que o PT era simplesmente o único sistema hegemônico que tinha que estar lá disputando o poder com a direita malvadona que era tida como PSDB, mas que na verdade hoje a gente sabe que é farinha do mesmo saco, né? Então assim, a gente estava adormecido. A maioria das pessoas no primeiro e segundo mandato do Lula só queriam saber de futebol, novela, churrasquinho no final de semana, né? Tomar a sua cervejinha. A gente sobrevivia. E deixava lá, ó, a raposa cuidando do galinheiro. Os caras lá roubando o nosso dinheiro. É por isso que teve os maiores escândalos de corrupção da história da humanidade. O mensalão, o petrolão, né? O mensalão foi fichinha perto do petrolão. Então assim, realmente aquela situação, aquele momento pro país era desesperador. E o sistema já estava todo aparelhado. O sistema já estava todo cooptado. Ele só não estava exposto ainda. Então veio o Bolsonaro, o que que ele fez? Expôs o sistema. Né? E aí começa a resolução do nosso problema. Bolsonaro veio e falou, olha, o problema do Brasil não está só na classe política. Não está só na Câmara. E o mais importante não é eleger o presidente da República. Porque a gente elegeu o Bolsonaro em 2018. Ok. Mas a gente viu que sem um Congresso de base conservadora de direita, não adiantava nada ter um presidente. Ele passou dois anos lá com o Congresso barrando as suas medidas porque faltava articulação, né? Estava nesse período de transição aí da velha política para a nova política. Então assim, a gente viu a dificuldade. E a gente aprendeu. Em 2018 a gente fez a lição de casa. A gente elegeu uma maior parte ali, pelo menos do Senado. Das 30, das 27 cadeiras disputadas, a gente elegeu aí 16 cadeiras. São 16 senadores que a gente vai poder contar em 2026. Porque o mandato de senador é de 8 anos, né? Então assim, em 2018 a gente elegeu o Bolsonaro, mas a gente não se ateve tanto ao Senado. O Brasil ainda não enxergava o Senado como uma prioridade, pelo menos a massa, né? Da população. E aí a gente elegeu várias figuras que não mereciam ter sido eleitas em 2018. E eu estou falando de 54, né? Foram 54 senadores eleitos em 2018. E esses compõem o atual Congresso, o atual Senado. É por isso que tantas habilidades aí estão acontecendo e a gente não pode fazer nada, né? Agora, em 2026 vai acabar o mandato dessa galera que foi eleita em 2018. E é aí que a gente vai entrar. Porque seguindo a mesma linha e sendo bem pessimista num cenário hipotético e pessimista, se a gente elegeu 16 cadeiras esse ano que o povo já acordou, em 2026 mais pessoas vão ter acordado ainda, a gente vai eleger aí das 54 em disputa, no mínimo, no mínimo, chutando baixo 30 cadeiras, 32, né? Ou 30, para ser bem pessimista mesmo. E aí somando os 16 que a gente tem hoje, que a gente elegeu esse ano, aos 30 que a gente pode eleger em 2026, Bom, façam as contas aí, 30 mais 16, né? A gente está falando aí de maioria absoluta no Senado, né? Ou não? Estou falando besteira. São 81 senadores, 30 mais 16 é 46, né? Então, é mais da metade do Senado. A gente vai poder eleger um presidente do Senado, a gente vai poder aprovar as PECs que interessam ao Brasil, revogação da PEC da Bengala para diminuir a aposentadoria compulsória, colocar uma nova PEC ali para indicação de ministros do STF, com mandato, sendo juiz de carreira e outras atribuições. A gente vai poder aprovar a PEC do voto impresso. A gente vai poder aprovar o que quiser nesse país. Começa em 2026 o processo de mudança que esse Brasil precisa. E o nosso foco agora deve ser esse. E como é que a gente começa? A trabalhar. Justamente no ano que vem, nas eleições municipais, vereadores e prefeitos. E esse será o foco do presidente Bolsonaro. E esse deve ser o nosso foco, porque política de base se faz com vereadores e prefeitos. É quem tem o contato com o povão, com a população. A esquerda está fazendo isso há décadas e nós precisamos começar a fazer também. Então, eu estou triste, mas estou otimista com o futuro do Brasil. É claro que tem muita água para rolar até lá. Olha, vão ter várias batalhas para a gente travar. Eles vão tentar emplacar o PL da censura de novo. Vão tentar várias medidas nefastas, mas nós estaremos aqui. e temos que estar preparados para lutar a favor do nosso país e contra essa corja que quer transformar o Brasil numa ditadura. Não vão conseguir. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.